Amália Pereira, vem aqui daquele abraço, vamos curtir Vai pro meu amor Eu e você E ninguém mais Dois corações Eu e você E ninguém mais Dois corações Dois corações E o nosso amor Joana Joana Olha Joana É assim Ai como eu amo Eu amo Eu e você E ninguém mais E o nosso amor E o nosso amor Eu e você E o meu parceiro E o meu parceiro E o meu parceiro E ninguém mais E o nosso amor E o meu parceiro E o meu parceiro E o meu parceiro E o meu parceiro Eu amo Olha, Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações E eu sou O meu amigo Lá no José da Bahia O meu amigo Rafa Sel São Paulo, que é o cara Meu amigo Pereira da Vale da Palmeira E meu amigo Juruna Valeu, chega aí meu rapaz Cid Gonçalves Valeu, show O meu amigo Rafa Sel O meu amigo Rafa Sel